Na noite desta sexta-feira, a equipe da Polícia Rodoviária Federal de Muriaé realizava fiscalização próxima à sua unidade operacional quando foi dado sinal de parada para um veículo, para um ônibus, da aviação Rio Doce que faz a linha Rio de Janeiro à Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Durante a fiscalização no interior do veículo, foi encontrada uma bolsa contendo várias pedras de cocaína, envoltas em plástico. O proprietário de tal material foi localizado, trata-se de uma adolescente. De 17 anos, o mesmo informou que pegou a droga na cidade do Rio de Janeiro e iria trazer para Muriaé, entregando o bairro Planalto. Em razão do mesmo ser menor de idade, foi feito contato com a sua família para que comparecesse na Polícia Rodoviária Federal e acompanhar a ocorrência. O material foi apreendido e o mesmo será encaminhado posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil.